Música Estamos aqui no cemitério São João Batista na localidade de Sua Surana onde a comunidade chamou a reportagem até essa localidade Nos que parece aí, esse cemitério pertence ao município mas a própria comunidade que está tomando aí as providências resolveram aí fazer um trabalho de limpeza, de recuperação desse cemitério segundo a comunidade, ele se encontra abandonado esse cemitério foi preciso a própria comunidade tomar aí as providências com o apoio de toda a comunidade quem está à frente desse trabalho é o senhor Edmilson Rodrigues que é o líder comunitário aqui da localidade onde estão fazendo aqui um trabalho de recuperação Isso aqui eu quero ficar bem claro que eu estou apenas o metor desse trabalho porque tomei a iniciativa por ver o abandono que se encontrava em nossa comunidade mas isso aqui na verdade o patrimônio é um patrimônio da prefeitura então por isso que a gente tomou a iniciativa de fazer através de mutirão porque através de mutirão não há nada que impeça que a gente faça porque quando eles não fazem a comunidade mesmo se mobiliza e está fazendo Música a Legenda Adriana Zanotto